No dia 12 de março de 2000, nasceu o rapper Kai Black. O mesmo cresceu no meio da dificuldade e superou tudo isso com seu esforço e dedicação. Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Charlin. No vídeo de hoje vamos contar a incrível história do Kai Black. Então já deixe seu like e fique até o final pra conhecer um pouco da história do seu artista favorito. Não se esquece de seguir nosso Instagram, Charlin do Trap. Estão batendo um milhão lá. Kaique Menezes, conhecido como Kai Black, é mais um MC que veio da Zona Leste de São Paulo e sempre teve uma vida muito sofrida e de muita luta. Quando ele era bem novo, o seu pai foi preso e eles viveram um momento muito difícil, é claro. Imagina, sua família sem muitas condições, morando numa casa metade de tijolo, metade de madeira e o pai, mantenedor da família, sendo preso. Claro que foi preso, entrou pra essa vida e tal, pra buscar uma condição melhor pra família, né cara? É mais questão de necessidade mesmo. Mas logo um pouco depois ele saiu. Pra quem não sabe, o pai do Kai Black tem uma bala alojada na cabeça. Aí, vocês acham que vocês são gank? Cadê? Tira o boné aí, rapidão. Cadê? Cadê não? Onde que fica? A bala ali. Tem uma bala logo aqui, ó. Nossa, a porra, mané. Vai fora? Vai fora. O pretão é gangster, filho, esquece. O próprio Kai fala que ele é promessa de Deus por ter sobrevivido a esse livramento, enfim. E a partir daí já começa a força de vontade do Kai Black de querer mudar de vida. O começo de tudo vem ainda assim quando o Kai Black era muito novo. Ele tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Chegava até jogar uma bola. Ele era magrinho, sabe? Você sabe como é que era, né? Corria pra caramba. Mas esse sonho simplesmente foi interrompido porque ele não tinha condição de ir até os treinos, enfim, os jogos. Até que surgiu um novo sonho, CMC. E dentro disso, na própria quebrada, tinha vários Mano Monstro, né? O MC da Leste, Felipe Boladão, que inclusive foram referências para o Kai. E dentro disso ele teve muita dificuldade e o mesmo foi até muito desacreditado. Então a partir daí já começou uma estrada pra trilhar, né? O início mesmo do Kai Black foi no funk da Palminha, né? Te liga, ô meu parceiro, vou rimando noite e dia, tô falando do Kai Black, contando história, biografia. A pegada mais ou menos é assim os funk, tá ligado? Só pega a visão. E cara, bem no começo da carreira do Kai, o Caveirinha tá incluso nisso. Porque o Kai cantava e o Caveirinha era tipo o dançarino dele. E ele dançava com uma roupa de caveira. Por influência do Kai, né? Porque o Kai era dançarino também, ele mandava os passinhos. Tá ligado, né, mano? Nem parece que é o Kai. Parece que é o Caveirinha com a cara do Kai. Isso tudo quando o Caveirinha tinha 4 anos de idade. Quando ele tinha 7 anos, o Kai Black começou a levar mais a sério. Pô, vamos botar o menor pra cantar e pá. E as coisas começaram a acontecer. E o começo mesmo da carreira do Caveirinha, assim, foi em 2015, né? E por mais que as coisas estavam começando a andar, ainda existia toda aquela dificuldade financeira. A família passando necessidades. Tanto que certo dia eles acabaram demolindo a casa deles, né? Do Kai Black, do Caveirinha, da família em si. Aproveitar que eu tô falando da família, vamos deixar uma adenda aqui. O pai do Kai tem 12 filhos. E 6 moram juntos ali, né? Dos filhos e tal. Que são irmãos deles também. Mas continuando a história. Eles tinham comprado uma casa, só que a casa tava de uma maneira irregular, né? Não era pra ela tá ali, enfim. A casa tava irregular. E, propriamente, venham ali, né? As pessoas cuidam da área administrativa pra demolir a casa. E ameaçaram até derrubar a casa em cima deles, se eles não saíssem. Uma vez nós távamos lá em casa, tipo, todo mundo dormindo aí, 7 horas da manhã. Já chegou uma par de polícia, uma par de trator. Já foi tirando as coisas de dentro. Falando assim, se nós não saísse, ia derrubar em cima de nós, tá ligado? A casa desumana, tá ligado? Várias crianças em casa. Nós não tínhamos nem tomado nem café de manhã. Os caras não dão nem... Foi algo bem triste, né? Porque nesse momento eles não tinham nem pra onde ir. Mas, em forma de desabafo, a música sempre foi a companheira do Caveirinha, do Kai Black. Sempre foi a companheira da família, né? E ele acabou fazendo uma música desabafando e cantando em cima da sua casa demolida. Os caras aí derrubaram em nossa casa, certo? Vê nossa família aí chorar, nossa família aí. Então essa é a nossa realidade, hein? É assim, ó. Favelador, um simples neguinho sonhador. Discriminador, ser pobre negro sofredor. Naquele dia mesmo, o Caveirinha, ele olhou pra mãe dele e falou assim, mãe, pode ficar tranquila. A gente não vai mais passar por isso, tá ligado? Ele olhou pra ela e falou. E eles pegaram assim, a partir dali, assim, pô, vamos levar a sério esse bagulho e vamos fazer acontecer. Rapaziada, tava com o dinheirinho aí guardado, ó. Prendi um presente pra mamãe e pro meu pai. Vamos ver o que eles vão achar. Agora vamos ver. Chegamos, chegamos! 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 Agora, meu? Tá preocupado com vocês já, mano? Mas tava lá na minha mão. Eu tô ligando a parte de vez pra vocês não conseguirem. Com certeza, não tinha. Um presente pra nós. Ah, mentira. Vamos ver o que eles vão achar. Nossa, caraca! Ó, ó, nada. Não acredito, cara. Ô, louco! Isso aqui! Ah, mentira, cara! Ah, que lindo! Obrigado! Deixa eu ver isso, mano. Uma curiosidade que eu queria aproveitar nesse momento é dizer que todos ali, os irmãos, né, da família ali, os, enfim, a rapaziada que mora junto, a maioria tem o vulgo que começa com K, né? Além do próprio Kai Black, tem o Caveirinha. Caveirinha começa com C, mas se pronuncia com K. Porém, o seu nome é Cauê. Tem também o Kelvin, né, mano? Que é o irmãozinho mais novo. O Cássio, que também é o irmãozinho mais novo. O Kelvin, inclusive, lançou uma breve esses dias, enfim. Então, a família inteira canta. Tem o Cássio e o Kaibege. O Kaibege já apareceu no melhor dia. Então, é um projeto atrás do outro e a família geral canta, né, mano? Olha aí, ó. O Kai Black, o Caveirinha, o Cássio, o Kelvin e o Kaibege. São cinco irmãos que cantam. E vocês vão ouvir falar muito ainda dessa família. Mas continuando a história. Depois dessa tragédia, de ter tido a casa demolida e muito mais. Eles foram atrás do sonho de verdade. O Kai, na época, pausou a sua carreira pra apoiar o Caveirinha. Na época, tinha um grupo do Facebook. O pessoal usava bastante os grupos de trap no Facebook pra divulgar músicas, enfim. Tinha bastante membros e a rapaziada engajava de fato lá. E eles lançaram a música Chama no Money. E uma curiosidade é que o Caveirinha mesmo, que mostrava o que era trap pro Kai Black. Ele não tinha muito entendimento. A parada dele era mais o funk, pá. E ele mostrava o que era o trap. Ele que inseriu o trap na família. O Kai Black todo chuco na época. Não, vai ser pique 50 cent. Vamos botar uma doreg aí. Eles já improvisaram, né? Pegaram a meia calça da mãe deles. Botaram a cabeça do Caveirinha. Botaram a doreg. Pegaram uma corrente lá que era um latão. Que ficava até verde. Botaram o pescoço do menor. Tava toda arrebentada ela. Daí fizeram uma gambiarra ali pra poder ficar grudada no pescoço. Tipo, nesse pique assim, tá ligado? Era uma doideira. E essa era uma época que o Kai sempre reforçou essa parada das composições, velho. Ele sempre foi bastante um bom compositor. A letra dele era um bom letrista, né? E ele fazia várias músicas pra vários artistas. Antes mesmo de estourar a carreira do Caveirinha, ele chegou a compor uma música pra Missy Bella. Que viralizou bastante. Mais de 80 milhões. E tipo assim, ele mesmo, o Kai Black, não tinha muita coragem de lançar suas músicas, tá ligado? Quem dava uma força pra ele era o Caveirinha. Até porque desde o começo, mano, o pessoal desmotivava, né? O empresário falava, ah, você não tem voz pra cantar e tal. Ele chegava a vender suas músicas, suas composições por 250 reais, né? Os caras falavam, ah, você não tem voz pra cantar, só fica canetando mesmo. E ele chegou a acreditar nisso, né, mano? Ele falou, pô, não, eu só vou ser compositor mesmo, é essa parada. E o que mais motivava ele era ser o irmão mais novo, né? O Caveira. O Caveira falava, mano, você tem que cantar, mano. Você tem muito talento pra isso e pá. E foi o que deu a virada de chave, né? Mas enfim, o Caveira lançou aquela prévia. E o que aconteceu, rapaziadinha? O mais que ele tenha lançado, rapaziada, alguma parte do público tenha gostado, outra começou a hatear ele e pesar pra cima do moleque, mano. Fala a coisa que uma criança não dá pra ouvir, tá ligado, rapaziadinha? É pesado. O moleque já teve que amadurecer anteriormente por conta da situação complicada que a família tava passando e agora passando por esse ódio da internet e tal. E, mano, ele meio que desabafou e disse que não ia lançar a sua música, né? Por conta do todo hate, rapaziada desmotivando e tal. E ele falando e explicando que ele só queria fazer aquilo ali pra dar o melhor pra sua família. Eu quero compartilhar um negócio com vocês, mano. E hoje eu acordei mal triste, sabe? Não tô nem querendo lançar meu clipe amanhã, mano. Por causa que eu vi os caras zoando aí dessa música aí, mano. E tô querendo dar uma melhora pra minha família, sabe? E cantar. Mostrar meu talento, tá? Só pra ajudar minha família, né? E, cara, ele teve apoio de muita gente, né, mano? A própria galera da Rekkaid, né? Porque que tava no auge do Trap. Deu apoio a ele. O Jonga. Enfim, é, vários ativos. Eu tô fazendo dinheiro. Muita gente deu um salve aí no Caveirinha pra dar uma moral pra ele e fortalecer, né, cara? O próprio Defideres, ele levou eles no McDonald's pra primeira vez, né? Ele disse que o Kai Black nunca tinha ido no McDonald's. Foi ele que levou, enfim. O Kai Black tava sempre com ele, sempre acompanhava. E aí a gente levou ele no McDonald's, mano. Eles no McDonald's. E, tipo assim, tinha sido, sei lá, uma das primeiras vezes, né, deles que eles tinham comido McDonald's. Caralho, que louco, mano. Tipo assim... E é aquilo que eu falo, né, cara? Chega até difícil contar a história do Kai Black sem contar a história do Caveirinha junto, né? Porque a vitória de um é a vitória do outro. Os irmãos aí que eles ingressaram junto nessa coisa chamada música. E sempre foram muito lado a lado, né? O Caveira tava passando por certa situação e tal. O braço direito dele sempre foi o Kai. E transmitiu tudo isso, que tava correndo atrás do sonho e tal. Que ele ajudou a família. A cena, em forma geral, apoiou ele e abraçou ele. Aí foram surgindo músicas do Caveira aí. Uma atrás da outra. E o homem conseguiu todo o sucesso nacional. Chegaram a ser convidados até pra festa do Neymar. E o Kai tava, como? Enxadinho na época, né, rapaziadinha? E uma pessoa que ajudou e deu conselho pro Kai emagrecer foi nada mais, nada menos que uma das lendas do Racionais, que é o Ice Blue. Falei pra ele, negão, você é bonitão, tem que emagrecer, parça. Verdade. Foi, cara. Teve também aquela prévia, né, mano, do Caveira e tal, que ajudou bastante na virada de chave, que foi a mãe deles lavando a roupa no fundo enquanto ele cantava a música. E ele mostrando que só quer dar o melhor pra família. E aí sim foi indo, né? Esses lançamentos acabaram abrindo portas. Vários MC entraram em contato, olhando, pô, o Pretão tem talento pro trap, né? O Kai, enfim, compondo, fazendo as músicas. Tanto que em 2020 ele lançou sua primeira música, Bandido Mau. Aí foi indo, né? Lançou AK47. Também Jacareque Dorme. Uma que mudou muita coisa foi a cunhada. Mano, vou explicar uma coisinha pra vocês. Cunhada é que, tipo assim, é a mulher do teu irmão, tá ligado? Então ele tá, tipo assim, demonstrando essa música, meio que contando assim, tipo, carai, mano, a mulher terminou comigo, tá ligado? E a mulher mais ou menos é a cunhada, porque quem tá junto ali é nosso parceiro, tá ligado? Que nosso amigo a gente considera irmão. Pegou a visão? Então, tipo, pô, a cunhada e tal. Então essa barada pegou essa gíria aí, rapaziada de São Paulo, tudo fala isso. Como toda carreira, existem altos e baixos, né? Por mais que o Kaique estivesse estourado, conquistando bastante visibilidade. Ele acabou enfrentando um momento de muita dificuldade, onde ele enfrentou um problema grave na voz. Porque olha minhas condições mesmo, eu tô falando aqui com vocês. Tá vendo o jeito que tá minha voz? Hoje tem três bailes, como que eu faço três bailes hoje? Olha como que eu tô cantando. Quando a noite cai, ou que ela vem de longe pra sentar pro pai, no banco de trás. Chegou até ficar oito meses sem fazer show, enfim. Então muita coisa aconteceu, né? Pra piorar a situação ainda, ele teve um problema de desacordo comercial com o empresário, né? Ele tava numa empresa, a empresa acabou, e ele acabou sendo vendido pra outro empresário, né? E esse empresário, ele já tava com desacordo, e no fim das contas, ele teria que pagar cinco milhões pra sair disso. Aí ele fechou com a J6, o Iron Music, são empresas que consideraram bastante pra ele retornar com tudo. E daí vem, né, cara? Aquele single, o cara tá pra Deus, que é uma música, assim, que é o hino, né? Que retrata toda a dor aí do povo preto, do povo da periferia, que vive na dificuldade, tá ligado? Que vive covardias, enfim. Retrata um pouco também da história dele, né? E daí, nesse ano, vem o EP Contradições, que mudou muita coisa. O que a gente tem a falar desse EP? Ele saiu um pouco daquela coisa que tava rolando no trap de Love Song, muito do mesmo, e trouxe o Love Song em outra vibe que explodiu, né, cara? E teve a participação de vários monstros, né, mano? É, o FK, o Vague, enfim, o Baco Exu do Blues, o Uau, o Marquinho no Beat, a rapaziada esteve em peso e presente nesse álbum, né? Então, esse álbum aí, eu acho que foi um marco pra carreira aí do próprio Kai Black. Se eu te falar, mano, que o pretão não tá nem perto do auge, né? E olha que doideira, o Caveirinho e o Kai Black foram muito julgados por um influenciador de City Wear, se a roupa era de marco ou falso, enfim. E eles acabaram sendo patrocinados pela Acosta. E isso prova o quanto que o mundo dá voltas, né, cara? Enfim, eles são, de fato, venecedores e merecedores de tudo que conquistaram. E isso foi mais ou menos um pouco do resumo das ideias. Queria saber a opinião de vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like. Segue nós no app vizinho. Se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo. Valeu!